Seguinte, esse vídeo, sabe por que eu trouxe a ala aqui? A gente já fez um vídeo agarrando lança, essas coisas? Já. Ih, ele correu? Correu. Vamos tentar de novo esse vídeo? Ai meu Deus, tenho até medo dele. Vamos, mas ele vai dar um coisinho aqui. Será que você consegue? Vamos, vamos avançar quem consegue. Você consegue ser sensual? Eu não consigo ser sensual. Então, como é que vai ser? Eu consigo ser engraçada. Não, mas... É, vai que conquisteira, né? É, tem pessoas que gostam da sensualidade, tem outras que gostam de ser engraçado. Então vai as duas, né? Vai. Em quem? Em quem? Bora. Tem que chegar chegando, filho. Vai, tu primeiro. Tá comendo. Você já é primeiro. As duas, os dois, dois. Meu Deus, o que é isso? Pura saúde, hein, mano? É a pura saúde indo pra alça, hein, pô? É aí, você? O que foi? Ah, olha bem, viado. Eu tô suave ali, lavei esses caras. O que foi? Caraca. Caraca. Eu e ela mesmos falar com você. Ah, eu vou falar com você, mano. Caraca, velho. Tá bom. Tá bom, pode falar comigo. Eu tô aqui, abraçado por mim. Tá comendo. Nós duas. É, é. Fala comigo. Olha como tá o chifre dela. Analisa o chifre dela. Não, tô analisando, cara. Pode falar. Você fala pra mim como tá que a gente fala. Você tá com medo, ué? Tá com medo. Oi. Então, eu e ela, a gente veio falar com você. Pode falar comigo, eu falo aqui mesmo. Isso, pô, o que que você acha? Ela não anda assim na rua. Anda, mano. Que? Você não anda assim na rua. Eu não falo de calcinha. Para. O que é que tem? Só quando é pra gravar alguma coisa. Quase não. Duvido de você ir na rua agora só de calcinha. Tá bom. Cadê então? Duvido. Vamos comigo? Não, não vou. Tu falou pra você ir. Não, vai, fica de cueca aí, vai nós dois. Não, é pior. A pessoa joga o pior pros outros, tá ligado? Você fala aí, ó. Então quer dizer que você não é uma mulher de palavras. Você tá jogando o pior pra mim. Você deu a ideia e ela só jogou de volta. Então, mas não é pra isso, a mansão maroma. A ideia é pra ser executada, não pra ser jogada de volta. Então, vamos fazer uma cena. Não, não. Eu te dei a ideia, você executa. E eu tô te dando também. Tá bom, eu tô te dando. Não, eu não faço nada. Vai ser um vídeo legal. Não vai fazer nada. É um vídeo legal pros participantes. É um vídeo legal. 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 Você, o que você vai fazer se ela tá na rua? Eu tava vendo lá você atrás dela, lá, curtindo lá. Pelo sonho o quê? Aliás, eu queria ver você e o cremosinho um dia, uma noite, vocês dois e ela. Meu Deus. Como que seria? Imagina você. Eu amarraria o cremosinho e ficaria com ela. Ouve as ideias aqui, ó. Ei, eu tô mal. Vocês sempre vão ser quem fuder, né? Deixa eu pegar um pedaço com a gata e tal, né? Não, eu te amarro e... Pessoal, ouve as ideias. Fiquei sabendo que a Anitta tá fazendo um reality show chamado Ilhados com Beats. Parceiros nossos, aliás, o pessoal da School Beats, tamo junto, satisfação total. É o seguinte. Eu vou dar uma ideia pra vocês aqui. Eu vou dar ideia na frente de todo mundo da mansão aqui. Eu tenho uma parceria ali com uma ilha. Eu ia chamar o Toguro pra gente levar a mansão pra essa ilha, mas não. A ideia é a seguinte agora. Eu quero ver Cremozinho e Toguro e Ayarla largados e pelados por uma semana nessa ilha. Mineral sexo. Se não der, você bateu. E é o seguinte. Você vai ficar morrando, tio. Se o público falar que vai acontecer, vai rolar. E se não acontecer, eu vou fazer questão de fazer um castigo escondido para o Toguro e para o Cremozinho. Vai ter que rolar isso. E só vai rolar isso se bater mais de 200 mil likes nesse vídeo. Se bater mais de 200 mil likes, você vai ver Cremozinho, Toguro, Ayarla, largados e pelados por uma vez. Não, eu sou o Pedro Piagos. Não, eu sou o Pedro Piagos. Eu sou o Pedro Piagos. Não, eu sou o Pedro Piagos. Não, eu sou o Pedro Piagos. Eu fico falando. Eu sou o Tiago Life. Eu tô aqui pra apresentar a situação. Eu vou estar lá. Você não vai deixar passar a fome não, né? É, eu vou estar pro Lula como é que tá o coração dele. Hoje. Coração do Lula. Então, me diga. O que que aconteceu depois daquele dia? Tô bem, tô bem. Tô bem, tô. Tô bem, graças a Deus. Mas você botou o cabeção. Não, eu não voltei, mas eu tô bem. Ela tá bem, tá bem. É uma pessoa especial. Enfim, tá todo mundo... Cada um tá seguindo sua vida, né? Ai, que bom. Tô sorrindo. Ela tá sorrindo. Ela tá trabalhando. Ela tá trabalhando. Enfim, tudo que segue. Você alisou o cabelo, cara? Não, vai ser legal. Alisou. Alisou. Alisou o cabelo. Obrigado, cabeleireira aí, Davi. Tá dando certo. Vou levar o Toguro em qualquer dia. O cabelo tá tenso, cara. Tem que passar a conversa aí. Caraca ligira. Alisou o cabelo, tá? É isso aí, moço. Faça uma pergunta tenebrosa pra ele. Pode fazer. Peraí, velho. Pode fazer, velho. Peraí, velho. Pode fazer, velho. Peraí, velho. Deixa eu ficar mais bom. Não tá, velho. Tá vendo como é, velho? Isso aí já é sacanagem com o cara, mesmo. Você gosta de vermelho ou? Não, eu prefiro branco. Então deixa eu colocar ali, o branco. Tá bom, pode colocar. Mas você tá aí em cima de mim, assim. Você tá aí em cima dele. Ele sabe que eu vou, né? Que eu caio de boca, né? É verdade. Por isso que eu não andava. Qual pergunta tenebrosa pro lamp? Vai. Pode ter que responder. Tá bom. E agora eu rio? Tenebrosa. Pode relaxar. Eu tenho uma, pulando. Ah, Viada. Você vai ter que responder sem gaguejar. Tá bom, vai. Qual foi a hora, o dia, a semana e o mês que você deu a última bombada, pai? Não. Ai, rapaz. Não, não, vai fugir. Não. Foi dezembro. Foi dezembro. Ontem eu postei um vídeo que eu não existo. Não, não. Não, não. É só uma pergunta. É só uma pergunta. Viada, eu tenho hidromassagem na minha casa. Foi na minha casa, aquilo que eu gostei. Olha. Dezembro ou pai? Foi dezembro. Foi dezembro. Hoje nós estamos em... 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Mano, já vai fazer dois meses que eu não transo. Tá cheio de casa de aranha. Ah. Tem que... Tem que passar. Dois meses, pai. É uma resposta polêmica. Dois meses. Dois meses. Dois meses sem... Sem transagem. Estou há... Quantos dias? 60 dias sem fazer nada, quase. Vai esperar mais com o tempo. Qual o futuro? Tô esperando a pessoa certa. Prazer, me chama certa. Ela é muito bandida. Você poderia ser a pessoa certa. Talvez você seja a pessoa certa, mas não para mim. Talvez você seja a pessoa certa para alguma pessoa. Olha, deve ser o cremosinho. Mas ela não quer insistir em dizer que não é, rapaz. Meu Deus do céu. Qual o cremosinho? Por que você não fica cremosinho aí ou cremosinho aí, mano? Eu decido que eu quero ficar. Nenhuma noite eu disse que ia ficar com você. Tô só brincando, né? Mas você quer ficar com quem? Você quer ficar com quem? Você quer ficar com quem? Crimosinho ou com quem? Não. Eu acho que é com o Togurã. Ixi. Tomou a pergunta. Brincada. É mentira. Não. Tem jeito. Tem jeito. Crimosinho. Vem cá, pai. Olha, olha. Passa na mão da cabeça. Tem que dar conta, pai. Foda. Foda. Quero ver você curar a fimose dele. Mesmo? Natural. Foda. 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 Qual foi a última vez que você molhou biscoito? Não, cremosinho. Foda. 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 Escalada por favor, Phil. Falando por favor, que ele ainda tá um poco sensível, né? Marcela Chupisco. Balogato. Galão, 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 galão. É excelente, vai em vídeo. Clique sim. Quais as últimas vezes que... Quase 10 dias 10 dias E aí? Não, ele sabe o que ele faz Eita 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 Joga pra cima de mim essa responsabilidade, né? Ah Se a gente é retrançado naquela hora Tem você não? Com ciúmes Eu acho que foi com você, você não respondeu até agora Você também tem que ter três vezes ver com você Agora só, você não quis Quatro vezes, foi com você? E até agora ele não respondeu Ele tá até agora olhando pra câmera Com o que foi? Galera, deixa no external Com quem é errado Mas há dois meses Não fogem Queremos a resposta Por que dois meses? Dois meses? Porque eu acho que eu teria que aprender antes de me relacionar Contra a mulher de novo Acho que eu tenho que aprender muita coisa Eu tava sendo muito menino, tenho que virar homem Tô virando homem, amadurecendo mais e tal E mesmo que eu não volte com a minha ex Mas talvez pra uma próxima pessoa Talvez eu tenho que me guardar e melhorar Tem que melhorar a mentalidade O senhor não faz mais sexo sem sentimento Não Não faz Não Você não é mais putão Não Você agora não é MC não Mas você é o Caio Eu duvido MC lá só no pau Você vai ser pego por mim Eu vou te trollar Vou mandar uma amiga minha verificada Magrela, peituda Te dar um oi Vai dar um oi? Você vai responder um oi, não vai? O que é essa amiga? Não sei Às vezes você tá ligado É Quebrado esse efeito É Às vezes você tá caindo no golpe e nem sabe Tá bom, então pode mandar Pode mandar Vai cair pai Eu só quero ver Eu vou cair Ele vai, ele vai, ele vai Eu vou cair O que você acha, ele vai cair ou não vai? Eu sou muito decidido contra isso Eu tô um instante na nossa frente Mas eu sei que ele vai estar errado Ele cai, não cai Se a minha chegar Oi Vamos ali agora Eu acho que não Não? O que? Eu acho que ele não cai não Não vai? Ele tá muito decidido, não vai não Pai Eu acho que não Irmão, se você imaginar o tanto de fora que eu tô dando Não é porque as minhas estão se entregando nada disso Mas não, mano Porque eu quero mostrar pras pessoas que eu sou uma pessoa diferente Que eu sou um cara E você tem capacidade de sair pegando um em outra Mas tem que ser um cara que tem que preservar a sua imagem, entendeu, cara? Viu? Ah, caralho Antes você comia 10 e tal Quando eu ia ter que comer a R$703 lá no Nordeste Não é como... Hoje você diminuiu esse número, né, porra? E aí, mostrar aqui Não dá de pegar 10, pega 9 8 e assim vai, entendeu? A situação que... Mas... Vou fazer o seguinte Sem querer sair dessa situação Você que quer ver Lagados e Pelados Toguritos Cremositos E ela, a Yarla Se tiver quantos de like eu alugo um hotel uma semana a nós, pai? Só pra gerar... Não, a mansão toda fazendo conteúdo desse tipo 200, 200 Todo mundo pelado Não, pelado não É, claro De férias com o ex da mansão De férias que eles não são? Uma semana Quantos likes lá? Calma, é pesado, pai Quantos likes você acha que bate? Você acha que 200 bate? 300 200 não bate não, pai Não, não, outra ideia 200 mil você beija alguém, tá bom? Não, 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 calma Mas no programa vai rolar um clima, vai rolar... Não, 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 não De nada Como assim? Só vai ter os férias de conhecer o Tim Bela beijando alguém Ah, para com isso Agora a cara dele Você quer fuder, miara? Você quer ser horrível, pai Ficar uma semana trancada dentro do quarto de hotel Não, porra E você... Eu morro Mas eu não aguento ou não, filho E é isso aí Uma hora vai chegar na cor, tem que me penetrar Você vai ter que... Ele é sem raciocínio Ele tá querendo é isso Eu sempre fiquei na situação mais foda pra gente ficar junto Mas ele nunca... Ele sempre... Uma penetração dupla, né? Na situação Vou correr Finaliza o vídeo Vou correr, vou correr Porque o Loro tá me decepcionando Então é isso 200 mil likes Toguro Thiago Toguro Gil Cremoso Ayala Que não sabemos qual que é o real nome dela Estarão largados e pelados Na Praia Grande Aguardem Punied Minha Nunca Tivant Seix Whose Você Seis Oi Quando Han